Na minha avaliação foi um excelente jogo, dentro da proposta de jogo que a gente tinha treinado a equipe para enfrentar o América e tivemos grandes chances de passar de fase. A avaliação muito boa da equipe, taticamente, durante os 90 minutos. Tecnicamente também os jogadores se saíram muito bem, cada um individual. Poderia até ter saído com a vitória, se o hábito não tivesse prejudicado em alguns momentos, principalmente no lance do nosso gol, ele acabou dando impedimento, que antes do gol tinha sido mão do zagueiro da equipe do América. Mas, no geral, satisfeito com o empenho de toda a equipe. Depois do jogo do América, a gente já começou a realizar trabalho de recuperação desses atletas, porque temos muito pouco tempo para o jogo contra o ABC. Então, agora é só recuperar bem cada um para que possa estar 100% no domingo para a gente fazer mais uma grande partida e permanecer invicto na competição da Copa do Nordeste.